Música Começa agora o programa Trapassagem, o programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Eu sou o Alê Navarro. Eu sou o Zé Graxinha. Pedro Pimenta. Temos aqui os irmãos XK, Márcio XK. Márcio Giordano. Marcelo Giordano. Marcelo XK. Ô Zé, pode perguntar. Zé, por que que eu tô de óculos escuro? Faltou a bengalha e o cachorro. Não, que hoje nós só temos estrelas, os nossos convidados velhantes. A constelação. Então eu vim aqui de óculos escuro para poder não ofuscar tanto a minha vista, Zé. Muito bom. Eu vou tirar do ar, mas olha só, Zé, olha o brilho que vem. Pode falar. Zé Graxola. Pode falar. Conhece a história desses meninos ou não? Vamos ouvir. É melhor eles contarem. É, conhece. Era uma vez. É papo de piloto que conhece com vocês. Rola a vinheta. Se não, patrão, você não vai entrevistar eles. O que a gente vai fazer aqui? Vamos contar esses dois, cara? Conhece o Márcio e o Marcelo? Zé Graxola. Vou falar, Patrão. Você queria ouvir a história dos meninos? É melhor eles contar? Será que eles vão contar direitinho? Contado por eles, não é verdade? Ah, é? Os irmãos X, cara, aqui os irmãos Jordano. Meus amigos. É isso aí. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Eu já fui participar do seu podcast. Parou lá, como é que está? Deu uma parada. Resenha de piloto, deu uma paradinha. Mas vamos voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. O pai está progresso. Volta aí. Faz aqui pra gente. Manda pra gente editar pra você. Vamos. Vamos fazer. Ó, aí direção. Já estou cavando um pelo aqui, ó. Engaçando uma segundinha aqui, hein? Prazer com Deus, é gratinho. Pessoalmente. Pessoalmente aqui. Tem um bait de estúdio lá na XK. Além de carros, eles têm um estúdio fotográfico, é. Tá passando algumas imagens aí. Enquanto isso eu vou falando. Porque assim, tem um estúdio pra fotografia que só eles têm. Vou levar a romiseta pra vender lá. Bora. Vai vender a romiseta? Vou deixar lá pra vender. Vou deixar lá pra vender. Eu faria um leilão, Zé. Vamos. E morreu. Pimenta, Pedro Pimenta, sua rede social, Pimentinha. O Gabo falou, é isso aí. Pimenta, Pedro Pimenta. E o Cezé? Arroba Zé Graxinha. Eu sou Alenaval e você, Mastinho? Arroba Márcio Xcara. Ó. Marcelo Giordano. Giordano. Não tenho Xcara nesse vídeo. Não tenho Xcara, só Giordano. Coloca aí. Xcara ali, ó. É uma honra estar com vocês. Eu contei essa piada sem graça aqui de mim. Não, né? Foi boa. Foi boa, Zé? Foi? Foi boa, foi boa. Foi, Patrinho. Foi boa. Pô, Zé, tô sofrendo. Foi boa. Última etapa da Mercedes, eu vi lá o Márcio Giordano na última volta. Mamãe. Putz, o que aconteceu ali, Márcio? Ai, é um... Tô engasgado até agora. Pera, 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 pera. Para, 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 para. Para tudo aí. Depois de comerciar. Cara, liderei a corrida inteira na última curva. Foi a corrida 2, né? Corrida 2. Na última curva, o carro apagou. Mamãe. Praticamente na última curva. Não, última curva. Não, última curva. A subida da junção, é. Na última curva apagou, pôs de lado, o Luquinhas passou, foi embora. Reseta o carro, vai ao carro e na volta com as anomalias pipocando. Passa a CP2. Mas estava em bandeira amarela. Teve um acidente ali, hein? Teve um acidente na última volta com uma CLA na entrada do S. Tá. Aí o Bruno entrou no rádio que não ia entrar com o safety car, que era a última volta. Então, do café até o S, estava tudo em bandeira amarela. Qual era a CLA? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Nem eu, porque eu não estava lá. Mas... Cadê você? Fala. Eu não vou mais correr na Mercedes. Não, não fala assim. Você tem milhares de um pedido. Boa. Eu saio da categoria agora. Não, não pode nos abandonar. Eu não fechei os patrocínios que eu devia ter fechado o patrocínio. Então, não é fácil não, né, Marcelo? Não. Para quem começa do automobilismo, vive de automobilismo, eu tenho um amigo que ele saiu milionário do automobilismo. Foi. Isso foi em 1900... Você lembra, Zé? Claro. Em 1993. Ele era bilionário. Ele era bilionário. Começou a correr lá. Essa piada eu não vou terminar, porque eu não posso falar. Ele ficou milionário. Ele era bilionário. Ele virou milionário. Mas hoje, se os pilotos não tiverem os patrocínios, realmente é muito difícil, né, você executar uma coisa. Você está lá preparado com o seu carro em ordem. Você mesmo fez um baita investimento no seu carro, né? Se eu não fizer, trocou o quê? O cara caiu uma caneta aqui, mas tudo bem. Se eu não fizer, troquei de equipe. Foi lá com o Joãozão. Seu João. Joãozão, que é irmão do Maranhão. Seu João. Que rigoroso, militar ali. Joãozão fez comigo estocar. Joãozão fez comigo marcas e pilotos. Foi. Aprendi muito com o João. João é um cara... O João é um carrinho brasileiro de marcas. Foi campeão. O João é um cara super, conhece muito, entende muito. Eu gosto muito do João. João, forte abraço para você. Saudades, campeão. Você quer que eu conto uma do João? Quero, quero. É verdade. Saiu todo mundo para jantar, voltou, era, sei lá, uma hora da manhã. Olhou embaixo do quarto assim, estava aceso. Aí deu uma batidinha na porta. Fala, João, vai dormir. Ele falou, o carro tica na entrada, no meio ou no fim? Pouco focado, Zé? Tá bom. Na entrada. Tá bom. Foi dormir. Cinco horas da manhã ele pegou, foi sozinho de táxi. Quando chegamos lá, oito e pouco da manhã, ele estava todo mudado o carro. É o Joãozão. É esse aí que se movimentou. É, subliga a ferreira lá do... O cara era diferente. Com... A carreira, com todo mundo. Tinha um monte de cavalo que era. Mas o Bragantino era o principal, né? É, eu lembro dessa... Esse é o João Curto e Grosso, fala. Ele é. Ah, então, fala, voltamos lá. Ah, trocamos... Esse ano trocamos motor, trocamos turbina, aí trocamos tudo o que é... Intercooler. Intercooler, escapamento, bico... Aí você fala, pô, trocou tudo? Deu um belo upgrade. O que aconteceu? O carro foi pra frente. Não, mas a gente precisa até aqui. O ano passado... O que que uma equipe pode fazer mexer no carro? O que que vocês... Qual o regulamento que permite fazer o quê? Pode mexer na originalidade do motor. Ok. E na turbina também. Altura, cambagem, alinhamento, pode mexer em tudo. O que que mudou da equipe que você saiu pra equipe agora comandada pelo João? O que que mudou no sentido de geometria de suspensão, por exemplo? Isso aí é uma coisa bem fechada entre o seu João, ele não fica passando muito... Não, eu não tô... Não, a dirigibilidade... Não, na verdade, o que que alterou, mas não pra quanto, quanto é a medida, mas o que que alterou efetivamente de uma equipe que você saiu pra essa, pro carro ter melhorado? Atenção, porque a equipe do cabelo era uma equipe de 11 carros. Ok. Hoje eu tenho uma equipe com 4 carros. Dá pra focar um pouco mais. São duas C300 e duas CLA. Agora, nas duas últimas estafas, entrou a Luciana. Então a gente acabou de atuar sem o C. Ela veio pra lá também. Ela veio pra nós. Então são três C300 e duas CLA. Então hoje consegue assim... A altura do carro, por exemplo, mudou? Não. A cambagem mudou? Não. Então realmente foi só a atenção. Não, não, não. O acerto da suspensão, você pode baixar e subir mais no carro. A gente tem o acerto do seu João. Então deve ter mudado de uma equipe pra outra? Com certeza. Entendi. Porque o meu carro hoje, a frente do carro, muitos questionam por que a frente do carro é tão alta. E eu não vou questionar o seu João, porque o seu João... Claro, o que interessa é o relógio. Sabe o que eu reparei isso? A frente do meu carro é muito alta e todo mundo questiona. E o seu João, ele é curto e grosso. Quando você tá com ele mais alto... Ele costuma falar assim, senta em guia. Ele vai fazer assim. Vai lá e faz o seu papel. No boxe faço eu. Sim. Porque se você baixar também muito a frente, ele vai ficar distracionado. Fala pro pessoal que tá assistindo a gente, qual é a diferença que deu na guiada. O que você mais sentiu que você falou, pô, agora ficou realmente bom. E que não era tão bom na época. Não, mais uma vez, seu João, né? Seu João é um mestre de edição. Quando eu falo seu João, é o Joãozão. Joãozão. Grande Joãozão. Ele gosta de ser chamado de Joãozão. Seu João, ele é muito novo pra isso. Joãozão. Joãozão. Não, ele é... A gente sentiu uma dificuldade em velocitar. Calça de traseira, Interlagos de frente. E você vê que... Velocitar a gente não vai esse ano. Mas você vê que a gente já corrigiu isso esse ano pra Interlagos. Então eu sinto o carro mais na mão. Então esse é o segredo. E todo mundo fala, como o Navarro tava falando. Todo mundo no grito de lado, no backstage, fala. Por que seu carro é tão alto de frente? Segredos. Segredos de acertos. Mas você já sabe pelo menos o segredo ou não? Não, seu João é... E quando você fala que o carro... Agora é curiosidade minha. Você falou que no Velocitar ele era traseiro e Interlagos dianteiro. Pra você entender. Traseiro, quando você freia, tem duas formas de ser traseiro. Quando você freia, transfere o peso muito rapidamente pra frente. E a traseira não tem gripe, ela sai voando. Aí o cara dá contra-esterso, reza pra não rodar. Enfim, perdeu tempo. Mas também tem a destracionada. Ou seja, a tração. Você dá motor, não tem tração. A traseira começa a virar. Que não é o caso, né? Não é. Mas eu vou te falar que é o caso de alguns casos. Lá por quê? Você vê algumas coisas que fazem. Navarro pode até falar bem. Traseira direita da galera lá sai lixando asfalto. Só que sai fumaça, entra até dentro do carro a fumaça. Entendi. Principalmente quando era slick, sabia? Entendi. Quando era slick, muito mais. Então é o seguinte, galerinha. De repente, levantou a frente justamente pra enfreada, não transferir tanto. Aliás, transfere, mas o carro fica equilibrado. Ou seja, não faz isso, ó. E a traseira não fica tão leve. Ganhei um pouco no segredo. Olha o segredo. Já tá começando a falar. Aí você dá pau no meio da cura pra frente. Exatamente. Olha o segredo. Aí ganha um pouquinho de retomada. É isso, Zé. Não sei, pergunta pro Joãozão. O Joãozão daqui a pouco vai me ligar. Para de ficar falhando. Para de falar essas coisas. Zé, eu que ensinei o Joãozão. Zé, e como que o Joãozão media a frente do carro, se tava alto e se tava abaixo? Com a calça. Com o pé. Não, o pé. Tava aquela medidinha. Ele enfiava o pé embaixo, via onde tava. Então, mas ele pegava aqui, ia no carro dos outros lá, só pegava o acertinho e voltava assim, ó, com a perninha. E quando ele abraçava a frente... É verdade isso, pode perguntar. Ele abraçava a frente do carro e chacoalhava assim, ó, a biraca. Já pensou, Verstappen, uma Fórmula 1, indo lá com o macacão dele, medindo aqui, ó, e saindo de lazer? Ah, pô. Mano, o Joãozão, né? Pega a dica com o Joãozão, Verstappen. O mestre disso aqui é o Navarro, ele entende bem disso. De assento dos preços, não? Vocês já pegaram ele fazendo isso? É, louca, que amor. Eu andei em 2014, a primeira vez, com o Manelão. Irmão do Joãozão. Irmão do Joãozão. Que é bom. É. Bom também. E o Joãozão e eu trocávamos muita figurinha, eram os únicos dois preparadores, porque eu me considero mais preparador do que outra coisa, porque eu, junto com o Caberninha, meu parceirinho lá, eu entrava embaixo do carro, mexia nas coisas, mas eu e o Joãozão trocavam, Joãozão, trocavam figurinha, trocavam muita figurinha, no passado, esse ano, que foi pra quê? Pra resolver alguns problemas que os caras estavam dando, com essas modificações, modificação de intercooler, turbina, então assim, não que a turbina do Fabinho, da DNT, seja ruim, muito pelo contrário, muito boa. Boa. Eu andei o ano inteiro com a mesma turbina, da primeira à última etapa. Na última etapa eu troquei a turbina e virou um canhão, se eu soubesse eu tinha trocado 20 vezes a minha turbina, durante o ano. Não, mas os três do ano passado, eu limitaram, né? Só três, né? Não, isso era na CLA, amiga. Ah. CLA. Não, 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 na C também. É? É só três lacres agora. Era três? É. São três lacres. Eu não sei trocar nenhuma, eu troquei duas, na verdade. Na última etapa eu troquei por Charme, porque eu tinha mais duas zero. Falou, vamos. É, eu tinha mais duas zero. Ah, o foguete virou, né? Você abriu a meia reta dos caras. Foi, o ano passado foi... Abriu a meia reta. Foi bem bacana. Mas o Márcio, ano passado, tava falando aqui, que eu tava na torcida, valeu a Deus. Ah, puta, quebrou de novo, puta. Merecia o ano brilhante que você tá tendo, por isso que mais uma vez, o ano brilhante que você está tendo... Brilhante? Brilhante. Brilha. E vamos continuar brilhando. A mim. E fica no rádio com você. O Testa. O pai do Testa tinha. Não. O Marcelo também fica. O Testa. Mas quem é o que mais? O Zé Testa. O Zé Testa. Meu amigo. Um beijo, Zé. Um beijo pro filhote. É, filho do Bruno Testa, que é da HB20. Isso. Fui bem, tá lá. É, é, é. Brilhante, corre lá. Um beijo também pro Guilherme da Brazo, que patrocina o Testa. Boa. Isso. Certo. E quando o Navarro... Eu tô falando isso porque algumas coisas vocês falam. Não, e o pessoal pergunta pra mim. Então eu pego o gancho... Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Shine, né? Porque é a Mercedes Shine. Aí o G Cup eu tô aprendendo a degustar agora. Você fica no rádio, né? A desgustar. Fala pra eles o que que vocês conversam. O piloto, Márcio, guiando. E o irmão, Marcelo Giordano, no rádio. O que que é que você passa pra ele? Que guia também. O que que é que você fala pro Márcio? O que que ele pergunta? Ele fala muito? Como é que é? Explica pro pessoal. Eu encho o saco. O que eu mais pergunto? Vai, minha volta? Volta que eu tô? Quanto eu tô girando? Quanto o cara tá girando? O Márcio tá no rádio, né? O Márcio tá no rádio. Com a distância do que tá atrás dele, se tá chegando... Se tá muito quieto, eu fico pilhando. Porque tem um lance que, gente, olha que legal. Isso que eu tô falando do ano passado, quando ele corria na equipe do cabelo. Todos os pilotos da equipe ficavam no mesmo canal, brother. Nossa senhora. Que bagunça, velho. É, isso. É proibido por lei. Mas a gente... Qual lei? Qual lei? Qual lei? A lei que eu vou te falar é o seguinte. Lei do que o filho chora, mas não vê. Como é que é? Você não pode passar informação de dentro da pista pra ninguém. Desde quando? Isso aí eu vou te contar um segredo. Qual informação? Isso aí começou no kart. Isso. Isso aí era no kart. Qual ele com a minha que eu tô... No kart, os caras de um ano lá, os caras já ficaram meio bravos. Por quê? Eu, Indy, o Rodrigo, o Marcel... Não passar de pau, segurou. Segura a outra. Passa na esquerda, segura o outro, passa na direita. Aí a gente trouxe essa evolução pro carro. Corridas proibidas. Só que é engraçado no carro. No carro, até da largada, ficava aquela resenha de bar. Aí a gente mandava colocar música, pra gente escutar música. Amor? Búzica. O meus amigos da SRR lá dos rádios é sensacional. São sensacionais. Gravaram, gravaram. São sensacionais. Gravaram vários. Eles gravam e dão risada, porque ele fala, cara, isso não existe o que vocês estão fazendo. Não, eu nunca vi isso. Não existe. Em algum momento a gente falou, calma, isso aqui é uma categoria profissional. A gente tem que prestar conta... Não, ele tá na Race Cup. Não, não, não. A gente da Race Cup, a gente levou pra Mercedes. Sim. Aí era eu, o Rodrigo, o Índio, o Dante. E algumas vezes a gente pôs o velhinho, o nosso velhinho da categoria, Orlando Maia. O Orlandão. O Orlandão. Ele cantava. Não, ele não falava nada. Ele ficava em choque. Ele ficava escutando, vocês estão loucos. Vocês contando piada, rindo, falando que vão fazer. O Foguete também. O Foguete. Ele e o Dipa. Agora o Dipinha, chegou uma responsabilidade grande nele agora. O Dipinha chegou na categoria voando. Ele andou com o carro do vídeo, né? Andou. Até o mais falar assim, tô fora, eu vou trazer o Tessa pra fazer o rádio. Aí ferrou tudo. Aí ficaram bravos. Aí ficaram bravos com o mais. Ficaram bravos comigo. Por quê? Mas por que vai sair? Não, não, eu vou te contar o porquê. Foi engraçado. Eu tava continuando falando da voca rícita. Não, não, a do rádio, a do rádio. Porque um dia eu falei, cara, eu tô fora. O porquê? O Vitor do seu do boxe, eu já mandei atrás do Vitor de um classificatório. Todo mundo interligado no rádio. Legal. E o cabelo, o Diniz, ficava no rádio passando informação de fora. Eu tô atrás do Vitor de uma volta, segunda volta. Aí mandaram no rádio. Márcio P1, Vitor de P2, fulano P3. Legal. Olha, ó, terceira volta, quarta volta, foi fechar o rádio quieto. Aí eu mandei pra informação, cara, qual que é a posição da galera? Ninguém tá falando mais lá no rádio. Aí o Diniz entrou no rádio, ó, você é P7 e o Vitor de é P8. O Vitor de já tá com problema no carro. Eu falei, óbvio que tá com problema. Porque na reta eu tirava o pé do acelerador, mas achando que o Vitor de era rápido. Porque o Vitor de, todas as corridas ele faz pole. E eu falava, cara, meu carro deve tá um foguete. Porque eu tirava o pé na reta oposta, na reta dos boxes. O miolo, eu tirava o pé pra não subir no porta-malas do cara. Aí eu falei, é? Peguei o vácuo, saí fora do Vitor de. Ó, acelera aí que é a última volta. Sua posição agora é P9. Eu com o pneu quente, carro quente, a calibragem já explodindo. Consegui fechar a volta e fechar em P3. Na linha seguinte eu falei assim, cara, isso aqui esquece. Não serve mais. O porquê? É legal a resenha entre amigos. O que era o P2 esse dia? Se não foi o índio, deve ter sido, na época, se não me engano, acho que era o Vini. Vini não correu no passado, era eu, bebê. Era você? É, você. Olha, você não era o P1? Não, não. Vamos. Vamos pegar uma informação pela nossa produção. Mas você vai ver no vídeo disso aqui. Bora. Eu era P3. Aí dali pra frente eu falei, parou. Por quê, caras? É legal aquela resenha entre amigos, é legal a gente dar brincadeira, mas depois que começa a corrida, começa o classificatório, fica todo mundo quieto. E se ficar quieto, a informação tem que vir de fora. Hoje ele fica no rádio, a testa fica no rádio, eu sou eu e perguntar, cara, quanto eu tô girando, quanto o cara tá girando, quanto eu tô na frente, quanto eu tô atrás, como é que tá, quantas voltas, como é que é. Eu falo muito no rádio. Quantos anos de corrida você tava vendo? Não, eu tô indo pro terceiro ano, só no rádio. Terceiro ano. Fazendo um baita do campeonato. Ele é um piloto simpático, bacana, querido por todos. Eu fui o primeiro a falar assim, ó, vai pra minha categoria que eu não te cobro nada pra você. Verdade. Você veio pra cá. E eu sou um dos caras que mais encheu o saco dele. É raro dar essas informações privilegiadas, né, de uma equipe pra outra. Mas em algum momento eu saio do meu boxe e ia lá no Navarro, Navarro, tá acontecendo isso e isso com o meu carro. Faz assim. Ou você tá fazendo errado assim. Ou veio isso aqui do seu carro. Então eu só tenho que te agradecer. Os bons momentos que a gente veio junto. E eu te quero estar lá de novo, estar junto com você. Porque quando o Navarro fala assim pro Márcio, vocês vão sair de Intelar, vocês vão pra velocitar, você vai usar aqui na parte de suspensão, o amorticedor maior, menor, a mola e tal. O Márcio falou, o que que é isso? Não sei nada disso. Não, você tem que trocar de um, você manda um, você manda outro, o carro faz a curva melhor, a traseira jogar mais. Ele falou, não entendo nada disso, você pode me ensinar? Aí ele começou a ensinar o Márcio. Vai ter. O Navarro entende bem a suspensão. De Mercedes, viu? De Mercedes, porque do resto eu não sei fazer um oco com o na areia. A minha vontade é ir pra truck, né? Tô movendo alguns pauzinhos aí. Vamos ver como é que vai ser, caminhãozão. Eu sempre falei que eu ia querer me aposentar. Ah, tá novo ainda. E eu com 52 anos, ano que vem, 50, quer dizer, esse ano você já faz 53, mas ano que vem eu vou estar com 53, eu acho que eu tenho mais 2, 3 anos pra disputar lá, porque eu quero chegar a poder andar na truck entre os 4, primeiro. Já andou uma vez? Já. Dei dois anos. Dei em 2018 e 2020. Qual marca era? Mercedes. Mercedes. Sempre Mercedes. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Diferença da turismo... Se você quer ficar realmente subindo, deixa eu querer canal, né? Bom, eu vou te fazer uma pergunta agora. Diferença da C300... Vamos falar da C300 que é tração dianteira, porque a CLA é lá... Não, C300 é tração traseira. Tração traseira, desculpa. É, a CLA inverte uma pra outra. 60, 40. É, 60, 40. Vamos na tração traseira, que eu piloto hoje, que você pilotou um bom tempo. Vamos falar agora caminhão. Ó, a diferença é de um pro outro. Nenhuma. 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 Tá? Você não vai estrear nada, sabe por quê? Pimentão sabe disso, né, Pimentão? Você fez muito tempo também o Robert Val, não é isso? Você também correu de caminhão? Não, só testo, só guio. Só certo treino com eles. O Zé também? Nunca desculpe. Era felemente que você corria, Zé? Ah, felemente. Mas aí eu puxava mais, era carga mesmo. Carga? É. Os caminhões que eram pra equipe, você que puxava? Isso. Aí eu puxava. Você trabalhou com meinha já, Zé? Com meinha? É. Trabalhei. Rosinei? É? Meu amigo. Eu que ensinei ele a escrever no caderno até hoje, tá lá. Pode perguntar. Zé, mas quem foi o primeiro a usar o caderno, trecho mesmo? O pimenta, ele faz, não, não foi o pimenta não. Ô! Aí foi o nosso querido Braga Bradentini, que ele foi um dos primeiros a usar os... Um dos primeiros, mas quem pegava trecho era o meu amigo aqui, ó. Não, não sabia não. Foi, você faz um trecho muito bem. Eu corri com ele na Mitsubishi, ele sendo meu coach. Fizemos um campeonato junto, 2015, não, 2015, 16, não é isso? Eu acho que é. Na Mitsubishi. Passa tanto... Foi tão rápido os anos que eu acabo não... Corremos juntos, fomos rival de equipe na Old Stock. Isso. E por sinal, tô esperando o convite dele pra andar nos Opalão, lá o pessoal da quadrilha pra passar, ele fica... Pra passar aí, vai lá, cadê, cadê? Amo andar de Opala. Você já aguiu um Opala? Não. Cara, é um bom carro pra dirigir. Eu costumo falar que é o pior carro de corrida mais tesão que eu joguei na minha vida. É verdade. Tem freio? Tem freio? Não faz curva, não freia e anda muito. Tem que estar num trem ruim. Há muito anos que eu vejo o passeio, eu falo assim, ó, esses caras são bons mesmo, viu? Cara, não tem isso. Esses caras são bons. Não faz gordura. E como o piloto à noite é que é? É carburado. Vai daquele jeito? Vai. Um galo cego pilotando à noite. Decorou a pista. Meu Deus. Vai que vai, Paulo. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu tô aqui ouvindo e me interagindo com vocês, mas o meu outro lado cérebro tá pensando e fala, pergunta, pergunta, eu vou perguntar. Pergunta. Você falou que o caminhão, ele perguntou, e aí a diferença, você falou do caminhão e da Mercedes C300. C300. Você foi categórico e falou, não tem diferença nenhuma. Eu acho estranho isso porque a Mercedes tem um... O ABS. Ela tem uma tecnologia embarcada muito maior do que o Outstock, que por todos que andaram de Outstock, pilotos de caminhão e de truck, fala, ó, os dois são muito iguais. Não tem tração nenhuma, você dá motor, a curva é pra esquerda, você tá virando pra direita. Eu fiquei surpreso com você colocar a Mercedes nesse patamar. Muito bom. Corta pra mim aqui, corta pra mim na minha cara. Corta pra mim. Fica em mim. Fica em mim. Pode ser? Fica em mim. Tá com uma foca nele. Fica em mim. Deixa eu contar ali pra vocês. É o seguinte. O Pimenta... Olho no olho. Ele é muito eloquente quando ele fala de algumas coisas, com certeza mesmo. Porque se eu fosse responder essa pergunta há dois anos atrás, três anos atrás, eu ia dar razão pra ele. Porém, depois que colocaram os radiais na Mercedes, tudo mudou, Pimenta. Eu faço uma conta quando eu falo alguma coisa. E a conta que eu faço é assim, ó. Todos vocês, e você também, falou que não mudou muito. Saiu o slick, perdemos dois segundos só. Tô certo ou errado? Não tenho. Então, eu entendo que o equilíbrio ainda continuou presente. Mas é só isso. Não tô dizendo que você tá errado. Eu só fiquei surpreso com a comparação que você fez. Eu acato as suas comparações, eu acato as suas opiniões. Por quê? Porque você é uma pessoa que eu tenho no meu alto gabarito. Minha régua, você é muito alto. Não mereço tanto. Por que você não estaria sentado nesse lugar de comentarismo? Para, eu tô pagando bem. Vai, para, para, para. Tá entrando uma baita grana no teu bolso. Por isso que eu tô aqui. Vai, fala a verdade. Por favor, comenta e fala dos seus patrocinadores, Pedro. Vamos patrocinar. Opa, eu achei que ele não ia lembrar. Preciso agradecer. Sempre, sempre, Viamar, Concessionária Chevrolet, tem sempre uma perto de você. Esse slogan aí já foi de outros caras, mas eu uso porque eu acho muito legal. A Chepar, a PG Produtos. Antares Poker. Pô, gosta de poker? Vai na Antares. Fala que o meu amigo Adriano lá tem um torneinho bacana. Andeses Construtora. Quer construir? Quer reformar? Fala com o Fernandão da Andes. Real Radiadores. O melhor radiador que eu já guiei na vida. Em 37 anos. Nunca vi um radiador que no calor você precisa tampar para ele deixar o motor um pouco mais quente. Wellington, você faz um dos melhores, se não é o melhor no Brasil, radiador. A Shield Oil, o melhor óleo, tanto para carro como para caminhão e também para a sua motocicleta. E a Imperial Imports. Tem alguma voa importada? Quebrou? Não tem peça? Liga para o Paulão. Fala com ele que ele arruma uma peça para você. Muito obrigado. Foi rápido, hein? Foi rápido, hein, velhinho? Acabou. Antes de eu falar para os nossos convidados para falar dos patrocinares deles, eu quero agradecer a Imbone, que está com a gente desde 2014. Verdade, eu sou prova disso. A Yamaha Nakara, o motocicleta. Nakara. Uma mão. A Tecon. Tecon. Pensou em um produto bom para o seu caminhão diesel? Muito bem. Vemos a Tecon. A M2. M2. E a Tambo King. Mas eu quero mandar um abraço especial para o Tiago. Tiago. Tiago, meu parceiro, supervisor aqui da região da Heineken. E o Luiz, que cuida lá do nosso bar, Box09, show bar. Na Miruna 720? É, lá na Miruna 720. Você gosta de lá até... Qual o nome do seu prato, Zé? A panceta do Zé. Panceta do Zé. Eu gosto daquele bolinho, pelo amor de Deus. É o croquete do pimento. Pelo amor de Deus, é muito bom, cara. O nome era croquete Box09. Croquete paper. Croquete pimento. Eu quero agradecer também a Teca e a Isa, da KWC, campeonato mundial de karaokê, pelo evento que eles fazem com a gente. Nós somos a chancela do KWC. Muito bem. E breve a final do Paulista. Paulista não, brasileiro de campeonato. Final do campeonato brasileiro de karaokê vai ser no Box09. É brasileiro ou é mundial? Não. A final do brasileiro. Brasileiro. E lá saem dois finalistas que vão para o Panamá. Vai para o mundial. Disputar a mundial de karaokê. Sabia? Você que mexe com... Qual data? Eu quero ir. Que data? Dia 9 agora? Se eu não me engano, é dia 9 do 9 ou 8 do 9. Está aí um evento bacana para prestar. Eu vou. E o Box09. E comer aquele croquete lá. O Vidal também vou. E o som que ele proporciona. Pronto. Já arrumou mais um freguês aqui. Você não quer ir. Bora. Já temos cinco. Vamos. Ô, Pimentinha. Pergunta para o Zé, que ele está aí do seu ladinho. Se ele quer mandar um abraço para alguém hoje. Vai, Zé. Quer mandar um abraço para a veinha? Eu vou mandar um abraço para a dona Maria, que me aguenta. Quantos anos? Ah, já 122. Estou com 143. Ó. Desde pequeno. Pode falar? O que a lua disse para o sol? Ah, vai começar? É, passada. A lua? É. Você sabe? É. Isso é difícil, hein? Alguém sabe, hein? Ai, sol, você é tão grande, tão adulto e você não pode sair à noite. Boa. Boa, Zé. Boa. Essa vai. Essa vai. Essa vai. Essa vai. Ai, eu sei que a Aline vai colocar aquelas velhinhas batendo palmas. Essa vai. Acertou. Miserável. Essa vem é boas. Só elas vão bater palmas. Mas, Zito, fala dos seus patrocinadores, fala um pouquinho da Xcar, que é a melhor loja de automóvel da marca. Vou fazer concorrência aqui com a Via Mara, hein? Xcar, sua concessionária multimarcas. Pensou em comprar? Pensou em Xcar. Onde é que é, Márcio? Eu preciso lá tomar um café com você. Por favor, né? Boa da Morra, 4 mil. Moca. 4 mil. Boa da Morra, 4 mil. Vou lá, eu vou lá mesmo. Bora. Vou tomar um café. E lá tem uma equipe comercial muito bacana, encabeçada por quem? É, Márcio e Marcelo. Vem que vai comprar. Mas eu vou chegar lá umas 5 e meia da tarde, porque eu tenho certeza que dali até as 8 é só falar de corrida. Só corrida. Vou ficar até meia-noite, viu? Gente, acompanha as redes sociais da Xcar, que é muito legal. Fala aí, pessoal. Arroba Xcar Multimarcas. Muito legal. Mesmo porque tem a Sheila, né? A senhora da Xcar também. A linha vendedora. Vendedora. Puxa a equipe lá. Faz os vídeos. Você também pode ser para todos os vídeos. Eu acompanho tudo de vocês. Coloca lá no Instagram, Xcar Multimarcas, você vai ver todos os vídeos. Qual é o carro que está mais vendendo hoje? Nossa, eu ia perguntar isso. Suve. Eu pergunto a você. Não, não, não. A sua voz é muito mais legal. Pode falar. Hoje o que vende mais é SUV. Minha SUV é. Minha SUV é a que vende mais. Blindada, principalmente. Blindado. A gente não mexe muito com blindado. A gente mexe mais com carro zero quilômetro e usado. Mas daí você faz o carro zero quilômetro. Mas se precisar blindar, a gente tem parceiro. Se precisar blindar, a gente tem uma parceira. Quem é um parceiro da blindadora? Cara, a gente tem a Carbon. A gente tem... Minha da Moca. Esqueci o nome dele. Minha da Moca. Zenit. 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 Renato, pelo amor de Deus. Parceiraço meu. Eu nem esqueci. As últimas horas eu blindar na Zenit. Se eu fosse um patrocinador, não esqueceria, estaria aqui na minha camiseta. Ah, vou falar, vou estar falando dos patrocinadores. Além da XK, tem o Banco NASCAR, NASCAR Bank. Agora tem a Rede Crede Alto, maior pesquisa aí do Brasil. Pesquisa de... Você pode comprar o carro e ficar tranquilo com a Crede Alto. Tudo. A Crede Alto, ela vende pesquisa para as grandes empresas. As grandes empresas que fazem perícia para cá. Ela já vende para as perícia. Ela que vende pesquisa para o Brasil inteiro. E agora entrou com nós aqui e vai com nós até o final do ano. Espeto Carioca. Boa. Espeto Carioca, ação bastante concentrada aí no Rio de Janeiro. Vem de São Paulo também não? Está vindo para São Paulo com umas casas. Estão vendo? Ela vê que na casa é de espetinho lá, hein? Para ele levar lá, fazer uma parceria com ele lá. Vem na Miruna 720. Vai fazer detalhes. Hoje eu fico do concorrente dele muito, muito de espetinho. Bora. E manda um abraço para o André. Lá é a sala do espeto. Tem o quintal, nós fomos na sala. Na sala. Lá é a sala do espeto. E manda um abraço para o André. O André é da Best Brand, que mora nos Estados Unidos, que quando vem para o Brasil está agenciando algumas empresas grandes aí para vir a patroça. Best Brand. Best Brand. Legal. Brasil e Estados Unidos, ele está agenciando a minha carreira agora. E os irmãos, eles trabalham com a parte de automóvel? O automóvel também é um dos business de vocês? Sim. Nosso carro-chefe é automóvel. Nosso carro-chefe é automóvel. Também é uma empresa de shows. Show. Chama XB Eventos. Faz grandes shows no Clube Juventus. X? XB Eventos. XB Eventos. Brasil e Estados Unidos fez. O que a gente fez no Juventus? Você falou isso agora? Mário Maraíza, Zaneto Cristiano, Jorge Matheus. Posso pedir um favor para você? Lógico. Quando eu tiver um do Leonardo, Leonardo, me convido, porque eu queria tomar uma cachaça sentada. Olha, Leonardo. Com ele, roda de hora. Não, sentado assim. Se possível, na ruazinha, assim, na guia, tomar uma cachaçinha com ele. Leonardo nunca veio no Juventus. Não. Mas se o dia, ele estiver perto de vocês, fala-se, o Navarro quer tomar uma cachaça com você. E se ele mandar um recadinho para mim, então... Ah, eu vou chorar. O Márcio teve uma passagem, não sei quantos anos atrás, mas me falaram que você fazia parte de algum programa de TV. Qual que é, Márcio? Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Sua fantasia. Não. Trabalhava no Opositivo com a Feiticeira. É. Você era um daqueles caras que dançavam? Era um bruxo. Não, não dançava. A gente carregava. Nossa, era eu e três amigos. Passamos no casting na Bandeirantes. A gente foi morar no Rio de Janeiro com a Feiticeira, gravando o programa lá ao vivo. Você morou com a Feiticeira. Olha o marido dela, mano. Não, é, o Vitor Belfort, amigo meu. Se ele estiver vendo, abraço, Vitinho. Beleza. Ufa. Ufa. Abraço, Vitinho. Viga na intimidade. É parceiro aqui. Não, fomos morar no Rio. No programa, era eu e três amigos que passaram no cast. Nós carregávamos ela na hora do programa, no Andor. Punha ela no chão. Ela escolhia dois meninos para fazer a brincadeira entre eles. Pô, produção, tem essa imagem aí? Para ela dançar. Se tiver, procura. No YouTube tem. Vamos colocar isso. Eu quero ver carregando a Feiticeira. Carregando a Feiticeira. O que vocês fazem? Carrega a Feiticeira. O terceiro melhor emprego do mundo na época. O que você faz em graça? Todo mundo queria. O que você contava da... É o emprego que todo mundo queria. Nessa época era o presidente da Moukivar. Segundo, presidente da Rede Globo. Terceiro, carregar a Feiticeira. O Bruno não era carregar a Feiticeira. O Bruno não era carregar a Feiticeira. O quarto Marlene Mato. É, o quarto Marlene Mato. É o quarto emprego melhor do mundo. Não, o Bruno não era esse, carregar a Feiticeira. Carregar a Feiticeira era um problema. O segundo problema era, o que a gente fazia no programa? Nós fazíamos. Além de carregar ela... Dava dançadinha. A gente escolheu uma menina da plateia. Nós... São quatro escravos da Feiticeira. Aí a Feiticeira vinha e tirava a nossa roupa. E quem estava com a suma vermelha, a menina que a gente escolhia da plateia, dava um banho no cara, quem estava com a suma vermelha. Então, olha, eu ganhava. Eu ganhava para quê? Para carregar a Feiticeira e tomar banho de mulher. Ainda ganhava. Ainda ganhava. Então, eu estava falando assim, pô, você está bem, né? Eu falei, estou ótimo. Vamos pedir para... Estou ótimo. Era a Band, não é certo? Band, Band. O Otávio no Costa ainda. Por favor, coloca esse programa no ar novamente. Não sei se der uma vaga de... Qualquer coisa. Menos a menina que vai dar o banho nele, eu aceito. Está certo ou não? Sensacional. Legal, bacana. Ah, lembrando do nosso programa, você tem que entrar lá e ativar o sininho, que é canal AI09 e também portal AI7. Boa. Ô, Pimenta, posso falar uma dele também? Opa, agora sim. Vai, manda aí. Um dia ele chegou e falou, quero pilotar helicóptero. Pilotar helicóptero, eu também. Sou formado. Pô, legal, hein? Meu pai falou assim, esse dia meu pai me perguntou assim, esse dia meu pai me perguntou assim, vem cá. É o cação. É o cação, Lange. É. Meu pai me perguntou, qual que vai ser a próxima? Falei, não, calma, eu estou bem no automobilismo, estou com patrocinadores pagando minha conta, estou ótimo. Por quê? Eu já fui da televisão, aí eu já me formei em piloto de helicóptero, aí depois eu fui fazer outra coisa. Aí, hoje eu estou à frente da loja com ele e pilotando o carro. Meu pai sempre fica naquela punguinha atrás da orelha. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? A próxima é uma confusão, você vai arrumar. Sem sombra de dúvidas, o cara que se forma piloto de aeronave, de avião e dia de cobre, tem que ser inteligente. E carregava a feiticeira. Porque, cara, tem que estudar. Não é muito. Que coisazinho? Tem que estudar. Não, carregar a feiticeira tem que ser muito inteligente, cara. Porque a KM4 é moleza, quer dizer que a KM4 é feiticeira. Ele já carregou uma nave daquela? É, é fácil, é moleza. Os meus amigos me ligavam, eu morava no Rio, eles me ligavam e falavam assim, oi, você está bem? Eu falei, calma aí, só um minutinho, o que você vai falar com a pessoa? E passava o telefone para ela. Os caras desligavam. Eu também desligavam. Eles desligavam. É mesmo? Ai, quando ele tinha uma fama, eles desligavam, não queriam falar. Aí a gente vinha para São Paulo, ela vinha junto, ela morava no Morumbi e tinha algumas festas, presença VIP que ela tinha que estar e nós tínhamos que estar junto por contrato. E eu ligava para os amigos e falava assim, tal dia, tal bar que eu vou te apresentar, eu vou te apresentar, eu vou te apresentar na lista VIP, eu vou te apresentar. Boa, Vitinho, eu estou ouvindo isso, né? Ó, Vitinho. É, meu pai. E ainda bem que ele... Cara, aqui, ó. O programa roda muito, mas eles moram nos Estados Unidos hoje. É, graças a Deus. Até ele chegar aqui, eu já fugi. O programa já saiu do ar. E levar os meus amigos no bar, que ela estava fazendo apresentar VIP, alguma balada. Cara, os caras chegavam lá, eles tinham medo, vergonha de olhar para a mulher. Claro. Que coisa. Era o ícone nacional, ela é tiazinha. Ela foi. E símbolo sexual, né? Tinha a Carla Pérez também, a Sheila Carvalho, na mesma época, não é isso? Sim, mas ela foi o que bateu todos os recordes da Playboy, né? Nem vou falar quem tem hoje, que está esquisito, né? Hoje está meio bagunçado. É meio esquisito. Gente, é o seguinte, o programa vai ficando por aí. Boa! Mas não é porque eu quero, não. É porque eles deixaram o carro aqui do lado do chão aberto, lavando. E às oito horas ia fechar, já são oito horas. Está sendo gravado agora às oito horas da noite, mas ele vai para o ar exatamente na terça-feira. Terça-feira, professor, ou quarta? Não é quarta. Ou quando a gente quiser. Quarta-feira ele vai ao ar, às vinte e uma horas. Não! Você vai assistir o canal N09, já entra lá e já dá o sininho, compartilha, já manda para a sua mãe, vó, tia, não é, Zé? É isso aí. Compartilha com a sogra. E se você quiser mandar alguma informação para eles, eles vão responder também através da nossa página que eles vão me ver lá para eles, 96393-3777. Manda lá para a produção alguma coisa que você gostaria de saber do Marcelo, do Márcio, de Ordanos e também da X-Car e a corrida que ele faz. E detalhe, é um dos melhores, um dos melhores marqueteiros que tem, que é a produção da A MG Cup, ela faz um convite para levar pessoas para a arquibancada e das pessoas físicas, ele é o que leva mais. Só agradecer também. Obrigado. Estou de ouro. Estou de ouro. Estou apaixonado. Mas, estou tesourando ali. Obrigado, Navarro, Pimenta, valeu, Zé Graxinha. Prazer, sempre. Obrigado, Zé. Falar de automobilismo é sempre um prazer. Prazer. Obrigado. E me deve uma visita, hein? Vou sim, está marcado. Rua da Moca 4.000. 4.000. Estarei lá. Vamos finalizar aqui mais vídeos do Box09 Show Bar, pra você ir lá comer uma pancetinha, também cantar à vontade com esses meninos que sabem tudo de música, tá bom? Vamos lá, né? Vocês prometem que eu vou lá visitar. Lógico que nós vamos. Valeu, gente. Valeu. Se você gosta de automobilismo, hoje eu vim te dar uma dica valiosa, Dumbay, pra você beber uns drinks com seus amigos, comer comidas gostosas e num valor maravilhoso, cantar num caroquê e de quebra se sentir imerso no mundo automobilístico. O Box09 é um bar comandado pelo piloto Alê Navarro e conta com vários itens do acervo pessoal dele. Assim, sendo uma escolha ideal pra quem curte esse mundo de automobilismo ou até mesmo quem quer conhecer mais. O bar também tem um fumódrome e vários cantinhos instagramáveis. Falando agora das comidas, além de terem um valor bem bacana, elas são uma delícia. E uma curiosidade é que o cardápio foi escolhido a dedo pelo Olê, que também gosta muito de cozinhar. E prepara pro print pra ver os cardápios de comida e bebida. E não para por aí, quem vem conhecer o Box09 ainda ganha o ingresso pra assistir uma corrida ao vivo do Autódromo. Se você gostou e ficou interessado, fica até o final que eu vou colocar aqui todas as informações e o endereço. Eu te espero lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho